Caros amigos que têm o SEAC impregnado em suas almas, frequentadores, trabalhadores, voluntários, associados e diretores, estamos mais unidos do que nunca, porque somos do SEAC, apesar de todas as adversidades deste ano de Deus 2020. E é essa união de propósitos, essa chama que nos inflama o ego, esse desejar prosseguir a despeito de todos os contratempos, é tudo isso e muito mais que nos motiva a continuar batalhando sob essa bandeira gloriosa, o SEAC, que ostenta, por mote de existir, o amor e a caridade, sempre sob o signo do Cristo e da abençoada doutrina dos Espíritos. Agora vivemos tempos de Natal, que espelha para a humanidade cristã, tempos de nascimento, de renascimento de todas as nossas energias, em busca dos nossos objetivos maiores, que é o de alegria e felicidade para todas as criaturas. Natal que nos reanima, Natal que nos estimula, Natal que faz ressurgir esperanças nos corações das criaturas. Vamos, nesse bendito ensejo, pedir a Deus e ao comemorado, o Senhor Jesus, que nos inflamem os corações de confiança, para seguirmos firmes no encalço dos nossos objetivos maiores, viver em paz, servindo aos desígnios divinos, e ao nosso divino Mestre Jesus. Encerrando esta modesta convocação, canto a canção de Natal que cantei em dezembro de 1989, para um grupo de servidores públicos que eu tive a honra de dirigir por dez anos. E o faço empermecido, estendendo um grande abraço a todos os SEACianos, em nome da diretoria do SEAC, neste Natal de 2020. Canção de Natal Senhor, tantos cantam o teu Natal que também quero fazê-lo. Não me leves a mal Quero dizer para toda gente o que minha alma sente Ao chegar a tua data É um langor doce e profundo Que, estranho sentimento, me internece e me confundo Seria o calor da emoção invadindo-me o coração Ao pensar em ti, criança? Ou seria a certeza calma Acalentando-me a alma Por saber que sois rei Apesar da manjedoura? Talvez seja uma certa paz duradoura Porque entendo que venceste o mundo Jamais querendo o mundo a seus pés O que, Senhor, bem revela Quão grande és E nós, pobres humanos Quase insanos Lutamos pondo grande aplicação Querendo sobre todos a vitória Vitória quase sempre em glória E não aprendemos a lição Queremos entre os pares ser primeiro Queremos parecer de força tal que o mundo subjulgue Ó Natal Explique ao meu pobre coração Que serei ser pequenino, um anão Enquanto cultivar o egoísmo O orgulho A inveja vã A vaidade E esquecer que na vida é a caridade O amor profundo A piedade A tolerância A paciência A humildade Enfim É a boa virtude O sentimento bom Que me prepara A futura redenção Por isso, bom Jesus No teu Natal Que marcou para a humanidade O início da era da fraternidade Faz com que Mentes renovadas Possamos seguir tuas pegadas Amando ao Pai Como ensinaste E amando ao semelhante Como tu amaste E amando ao Pai E amando ao Pai Amando ao Pai Amando ao Pai O Pai Amando ao Pai